Olá pessoal, agradecer a presença de todo mundo, esse aqui é um vídeo diferente, é uma entrevista gravada, a gente não fechou horário para fazer ao vivo, então dessa vez o vídeo vai ser gravado. A única deficiência disso é que não tenho a ajuda de vocês no chat ao vivo, mas isso é algo que a gente vai ter que conviver, certo? Então eu queria convidar vocês todos para curtir esse vídeo, antes disso eu queria convidar o pessoal para se inscrever aqui no canal do YouTube, tem muita gente que dessa vez eu acredito que vai vir de fora, o botão de inscrição está aqui embaixo, ativar o sininho, eu tento entrar ao vivo todo dia às oito da noite, para falar algum assunto relevante, e de vez em quando a gente fala bobagem, não dá para ser sério o tempo inteiro. Além disso, essa não é a primeira entrevista, essa é a quarta que eu faço, não é nem a minha entrevista, mas eu queria receber alguém aqui para conversar sobre alguns assuntos importantes, tenho que convidar vocês que não conhecem o canal, o resto do conteúdo está no arquivo, podem conferir à vontade, certo? Então, além disso, convidar vocês para se inscreverem no Twitter, no Facebook e no Telegram, os links estão aqui, certo? Então, eu dei sorte de pegar o mesmo arroba de todos, está no Twitter, eu sou mais ativa no Twitter, no Facebook eu costumo postar, mas não falo muita coisa diferente, além de reproduzir o básico das anúncios, e no Telegram vocês podem conversar comigo, dar sugestões, fazer críticas, tudo, eu só peço para se identificarem que viram pelo canal, para eu saber de onde vocês vieram, certo? Então, além disso, nós temos o link do Apoia-se, ali embaixo, se você gostou do, gosta do conteúdo do canal, e acha que ele merece uma contribuição, sinta-se à vontade para fazer, não precisa ser valores exorbitantes, pode ser 5 ou 10 reais, tá? Mais que o suficiente, o meu objetivo aqui é pagar uma ou outra conta, tá? Não é, não é, não é, não é, não é, fica rica com isso, tá? Não, se preocupe, certo? Embora se acontecer, ninguém me reclamar, tá? Então, qualquer ajuda é bem-vinda, tá? Fazer jornalismo independente é, cansa, é nos horários vagos, é corrido, tem pouco tempo para fazer as coisas, tem vezes que a gente tem que parar, é uma coisa importante para, porque tem trabalho no caminho, sabe? Então, qualquer incentivo é bem-vindo, tá? Então, a nossa entrevista de hoje, tá? É com o Daniel Reinaldo, ele é dono de uma página chamada Quem a Homotransfobia Não Matou Hoje, e ele vai contar para nós a questão das estatísticas de morte de pessoas LGBT no Brasil e como elas são infladas, tá? Ele tem uma pesquisa muito legal com dados públicos, que depois que ele começou a pesquisar, foram tirados de circulação, justamente porque ele estava apontando as incongruências. E eu não vou dar os detalhes aqui, porque daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco contando, ele tem histórias muito legais, vocês vão gostar tanto quanto eu gostei, tá? As redes sociais dele vão estar na descrição do vídeo, para quem quiser seguir também, e é uma coisa que vale a pena conhecer, e vale a pena porque faz a gente pensar em muita coisa que a gente tem que aceitar como certa. Queria agradecer também o apoio da Astronave Sonora, o agregador de notícias e podcasts à direita, que ele está humildemente hospedando as minhas entrevistas, eu tenho que dar um jeito nisso, perdão, vou mexer nisso, tá? Tem o Red Pilatos, que é o app deles de notícias, que daí sim tem lá todo o meu feed do blog, o blog vai estar na descrição também, para vocês verem. Eu tenho escrevido pouco texto porque eu estou colocando no YouTube, mas eu pretendo voltar, não seja por isso. Então, vocês vão ver bastante, devem ver bastante conteúdo repetido, mas não se preocupe com isso. Antes da gente começar, um último anúncio, certo? Eu sempre, quando faço essas entrevistas, eu sempre aproveito para falar, anuncio a próxima, porque é a parte importante. E, então, várias pessoas estão me pedindo faz tempo, várias pessoas é pouca, mas para mim são várias, foi mais de duas, certo? O pessoal está querendo, até tinha várias mensagens me pedindo para fazer isso, então, na próxima semana, recebo aqui o meu querido Máfia Summers. Vocês amam ele, eu amo ele, todo mundo ama ele. A Kali, a senhora dele, fica brava com isso, mas tudo bem, a vida fica só com celebridades nisso. E, além do Máfia, o Máfia nós temos várias coisas para conversar, mas, além do Máfia, eu chamei também o meu outro amigo, o Sr. Boteco. E a gente já saímos beber juntos, já falamos bobagem juntos, então, não vai ser a primeira vez que a gente se encontra, mas vai ser... Eu já gravei no podcast dele, agora eu ponho ele para aparecer aqui no meu, então, nós vamos falar sobre, nós três, sobre um assunto que está pendente, que é essa ascensão de mídias novas de direita, tá? Podcasts, vídeos e sites de notícias e tudo mais, tá? E botar isso em contexto, botar no... falar do pessoal que está fazendo isso há mais tempo que nós e falar desse... E falar dessa nova, digamos, invasão de conteúdo, de conteúdo conservador, tá? E esse conteúdo vocês podem encontrar na Astronave, tá? Dei uma pesquisada, vou pôr os links na descrição do vídeo, e é uma coisa que eu acredito vocês vão gostar, tá? Eu também tenho conhecido bastante gente por lá, eu quero manter contato com esse pessoal, trazer eles aqui, há poucos para a gente conversar e espalhar essa boa nova, certo? Então, não percam, vai ser domingo, domingo dia 7, ou dia 8, agora eu não lembro, deixa eu confirmar aqui. Eu confirmei antes de que se é dia 7, domingo dia 7, vai ser aí pelas 9, 9 e meia, tá? Nós temos que fechar o horário ainda, mas o dia já está certo, tá? Então, eu vou divulgar mais essa semana e espero vocês lá, tá? Então, agora, sem mais delongas, fiquem com o meu querido amigo Daniel Reinaldo, tá aqui, escutem o que ele tem a dizer. Então, estamos aqui com o Daniel Reinaldo, tá? O convidado dessa noite, queria agradecer a presença dele, tá? O Daniel é uma pessoa com quem eu queria conversar faz bastante tempo, ele está sabendo disso agora, eu acho. Eu conheci o trabalho dele no Facebook, porque ele administra uma página chamada Quem é homotransfobia não matou hoje, certo? E qual é o objetivo dessa página? Ele denuncia falsas estatísticas de criminalidade LGBT no país, tá? Nós vamos falar disso e ir falando disso ao longo do tempo. E ele tem várias histórias para contar sobre isso, coisas que aconteceram com ele, sabe? Coisas que não são, coisas difíceis de encarar até, né? Ele vai contar aqui para nós, tá? Então, eu queria primeiro agradecer ao Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, porque vai ser transmitido de noite, né? Nós estamos gravando de manhã. É uma boa noite meio feia, mas boa noite para todo mundo. Boa noite para a sala toda clara. Por problemas técnicos, a gente acabou conseguindo não gravar ao vivo. Mas isso não tem problema, tá? Então, só queria fazer uma correção, porque, assim, é uma coisa que, pelo nome da página que eu inventei, pela forma que eu comecei a tratar desse tema, as pessoas realmente acham que eu criei a página para falar mal de estatísticas de LGBT, e muita gente acha que eu criei a página para falar mal de LGBT, que definitivamente não é o caso. Mas, na verdade, o enfoque real da página é um pouco mais amplo. É sobre como movimentos associados a questões de minorias manipulam dados estatísticos de modo geral para criar essa narrativa de oprimidos e opressores em relação a negros, homens, mulheres e LGBTs também. Só que, como a questão da pesquisa do Grupo Gay da Bahia realmente é muito gritante, então, no começo, eu acabei utilizando o Grupo Gay da Bahia como um gancho, assim, ó. Eu vou falar mais do Grupo Gay da Bahia no começo para chamar a atenção e mostrar o quanto isso é absurdo em relação a essas questões. É certo. Então, só para situar, tem a página no Facebook, tem a página no Twitter, os links vão todos estar na descrição, tá? Eu roubei teu fundo no Facebook para usar no vídeo, tá? Só para deixar avisado. Certo. Certo. Então, é uma pessoa com quem eu queria conversar faz tempo, porque o que que acontece? Eu gravei aquela live, aquela live enorme de duas horas com o Benvolio. Eu acho que vocês, se vocês não viram, recomendo vocês assistam, tá no arquivo do canal, tá? E uma das coisas que a gente mencionou, quando a gente conversava, foi como o próprio movimento LGBT atua contra o movimento LGBT, contra as pessoas LGBTs. E para nós, nós que sofrermos preconceito, eu não vou dizer perseguição, que eu acho exagero, mas, sabe? Nós que sofremos todas essas coisas negativas da sociedade, nós vemos isso como uma forma também de... ruim para nós, sabe? Nós também queremos lidar com a verdade. Eu não quero receber, digamos, proteção especial do Estado por causa de uma mentira, certo? Então, o Daniel está aqui, ele tem dados sobre isso e eu chamei ele para a gente conversar, para conversar sobre isso, porque é uma coisa importante até para nós, né? Botar as coisas no lugar e falar a verdade, né? Então, Daniel, eu queria... primeiro eu queria pedir para tu se apresentar, dizer quem tu é e explicar como é que tu chegou nessa... descobriu essas manipulações de dados, onde é que veio esse teu interesse, esse tipo de coisa. Beleza. Meu nome é Daniel Reinaldo, eu sou funcionário público na Prefeitura do Rio de Janeiro, sou biólogo de formação, mas me formei recentemente, muito tardiamente, eu tenho uma história educacional complicadíssima por conta de questões sociais, abandonei faculdade, comecei de novo, abandonei, só consegui me formar no ano retrasado, mas ainda não trabalho como biólogo. A minha história é parecida, Daniel. É, e o motivo, como eu cheguei nessa... na verdade, a minha história é que, como eu acredito que você também, basicamente todo mundo, na adolescência a gente geralmente faz muita besteira, né? Eu nunca saltei ninguém, nunca roubei ninguém, essas coisas eu não fazia, mas eu votava no PT e no PSOL, isso eu fazia muito, votei no Chico, sou do Rio de Janeiro, e eu já votei no Chico Alencar, no Marcelo Freixo, no Jean Wyllys, na Jandira Fegalha, eu tenho muita culpa no cartório. Todo mundo tem direito a uma dessas. E até 2007 eu votava nessa cambada, assim, por volta de 2007, 2008. Eu tenho uma história socioeconômica bastante complicada, meu primeiro emprego formal já foi muito tarde. Eu, antes de trabalhar no IBGE, que foi a experiência que mudou minha vida, vamos dizer assim, nesse aspecto sócio-ideológico, né? Mas antes disso eu vendia bala no trem, bala no ônibus, enfim. Meu primeiro emprego formal foi no IBGE, eu já tinha vinte e poucos anos, vinte e alguns anos. Foi carteira ou estágio? Oi? Foi carteira ou estágio? Não, não, foi emprego, nenhuma coisa nem outra, era concurso, só que era temporário. É um cargo que o IBGE abre e que você trabalha durante dois anos lá, assim, não ganha título estatutário, você fica lá durante dois anos só. Mas foi por concurso. E assim que eu cheguei lá, a minha chefe falou, Daniel, tu vai trabalhar na PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, se eu não me engano, ou por amostra de domicílio, alguma coisa assim. Você vai trabalhar na PNAD, toma aqui essa penca de livros e vai estudar esse material porque é nessa pesquisa que você vai trabalhar. E até então, eu acreditava naquela baboseira de que mulheres recebem salários médios menores, quer dizer, recebem salários menores do que os outros por conta de preconceito no mercado de trabalho. Sim. E por coincidência, a PNAD é precisamente a pesquisa mais influente nessa discussão. Quando você ouve essa matéria no jornal, quando você ouve, por exemplo, a Renata Vasconcelos fazendo aquela pergunta para o Bolsonaro, que ela perguntou exatamente isso, que deu uma briga, porque você falou para ela e falou, é, tu ganha menos do que o William Bonner. Então, quando os jornalistas fazem essa pergunta, geralmente eles têm em mente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio ou por Amostragem de Domicílio, a PNAD. Eu fui trabalhar nessa pesquisa e o meu impacto foi muito rápido, assim. Quando eu peguei o material, tinha os resultados das pesquisas anteriores, eu comecei a folhear e a primeira página, digamos, estava lá escrito, média salarial de homens e mulheres nas diversas regiões do país e nas diversas faixas etárias. Estava lá mostrando que realmente as mulheres recebiam menos do que os homens em todas as faixas etárias e em todas as regiões do país. Eu falei, é isso, precisamos votar no Marcelo Freixo, porque essa desigualdade não pode acontecer. E aí eu virei, a próxima página, a próxima página dizia, média de escolaridade nas diversas faixas etárias, diversas regiões do país, estava dizendo que as mulheres estudavam mais do que os homens. Eu falei, olha só, que absurdo, as mulheres estudam mais e ainda recebem menos. Temos que votar na Jandira Feghali, porque isso tem que mudar. Tem que mudar. Eu virei a próxima página e estava lá, mulheres ainda trabalham menos, mais nas atividades domésticas do que os homens. Eu falei, machistas? Todas as mulheres têm que votar no Jean Wyllys para isso acabar. Aí eu virei a próxima página e isso era tudo que eu ouvia sobre esse tema. Você acha que o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo News é todo um tempo falando a mesma coisa. Não passa disso, né? Isso. Quando eu virei a próxima página, eu passei disso. Porque na próxima página estava escrito média de cargo horário de trabalhos não domésticos por homens e mulheres por todas as regiões do país e faixas etárias. E eu falei, caramba, os homens trabalham mais. E aí na próxima página estava escrito média de idade ao entrar no mercado de trabalho. Eu falei, e a maioria dos trabalhadores infantis são homens. E na próxima página, e aí eu percebi imediatamente que eu estava sendo feito de trouxa. Assim, foi uma coisa... Eu falei, caramba, tem informações que não estão chegando a mim. E parece que as informações que estão chegando a mim estão selecionadas. Foi nesse momento que eu percebi que existia uma manipulação muito... Foi o meu momento epifânico, vamos dizer assim. Pegando a literatura da Clarice Lispector, foi o momento que eu vi que um cristal caiu e eu vi que as coisas não funcionavam daquele jeito. Aquilo que o Flávio Gordon chama de momento Kronstadt, que é quando a pessoa percebe... Exatamente, ele usa esse termo lá no... Na corrupção inteligente. Exatamente isso, foi o meu momento Kronstadt, sei lá, porque eu não lembro exatamente. Eu não lembro exato também, porque é isso, né? Porque eu gosto muito da Clarice Lispector, né? A Clarice Lispector tem isso, você vai, tem desenrolado a história e acontece uma coisa e essa coisa muda todo o curso da história, né? Então eu comecei a ficar muito incomodado com aquela questão e eu comecei a jogar no Google e pesquisar e falar cara, não é possível que só eu enxerguei isso e ninguém mais no mundo enxergou. Que nenhum jornalista, que nenhum... E realmente eu tive muita dificuldade de encontrar pessoas que tivessem visto aquilo que me parecia óbvio. Até que em um momento eu bati num artigo da Christina Hoff Summers, que é uma filósofa na arte americana, e o artigo dela era para o New York Times e falava exatamente a mesma coisa. Eu falei, caramba, isso não acontece só aqui, acontece nos Estados Unidos também. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Christina Hoff Summers e aí veio o segundo impacto. Que eu descobri que a Christina Hoff Summers era conservadora. E eu falei, e? Eu não podia estar lendo isso. Isso está no índice proibitório. É conservadora, não pode, não é certo, eu tenho que ler a cara os amigos, mas o que ela fala, ela está fazendo sentido pra mim. Esse é o problema, né, gente? Começa a ler esse pessoal e, meu Deus, faz sentido. Pois é, faz sentido pra mim a narrativa dela. Eu comecei a me interessar por ler pessoas que me desafiassem também nas minhas crenças anteriores. E a partir disso, toda vez que eu ouço falar de desigualdade associada a alguma questão de esquerda, eu já quero saber de onde saíram os números. Eu quero ver qual é o artigo. Não, está falando que tem essa diferença, mas de onde que saíram esses números? Quero procurar se tem. Enfim, foi a partir daí que foi surgindo esse meu incômodo cada vez crescente. Até que, uns dois anos atrás, eu estava sem muita coisa pra fazer. Eu tinha acabado de ler o livro do Milo, do Milo e Ano Apollos, e vim acompanhando ele muito. É um livro que eu quero ler, mas não li ainda. E sempre com aquela... O livro, na verdade, eu não achei o livro um livro exatamente... Não é um livro intelectual, é uma cartilha. É uma propaganda. Mas é uma propaganda engraçada e que... Bom saber, bom saber. No último capítulo, por acaso, ele fala o que você pode fazer pra ser tão fabuloso quanto eu. Isso foi o último capítulo, não lembro se... Mas eu acho que era o último, sim. O que você pode fazer pra ser tão fabuloso quanto eu? Eu nunca tive a expectativa de ser tão fabuloso quanto o Milo. Não é pra qualquer um, né? Não tem um jeitão. Não nasci com genes pra ser tão fabuloso quanto o Milo. Mas eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Eu fico tão puto com essa manipulação, com essa criação de leis desiguais baseadas em um monte de distorções. Eu acho que dentro do meu cafofinho aqui, com uma internetzinha meia boa, que eu consigo colocar algumas discussões no ar e verificar se elas conseguem correr o mundo. Quem sabe, sei lá, atingirem alguma pessoa. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a tentar fazer ao criar a página. Aliás, você falou que são três páginas e que uma no Facebook é quem é homotransfobia, mas hoje, infelizmente, essa não está no ar por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que mandou o Facebook tirar o SNIF. Vamos falar disso, então? Da questão... Como é que foi teu primeiro contato com a pesquisa essa? A pesquisa de lesbocídio? A da lesbocídio? Então, foi... Na verdade, quando eu criei a página, eu falava muito do Grupo Gay da Bahia. Exatamente por causa disso. Eu já conhecia a pesquisa do Grupo Gay da Bahia, já sabia do nível absurdo de manipulação que tem ali. E aí, como eu estava com uma página que tratava desse assunto, eu tinha que catar novos conteúdos. Não podia ficar falando só do que eu já sabia. E aí fui pesquisar novas pesquisas, algumas pesquisas... Pesquisar coisas novas, né? Coisas das quais eu ainda não tivesse ouvido falar. E acabei caindo na... Eu estudava na UFRJ na época ainda. E caí... Eu acho que foi pelo site do Grupo Gay da Bahia mesmo, numa pesquisa feita pela UFRJ, sobre mulheres que tinham morrido devido à preconceito, à intolerância, à discriminação. Só uma pausazinha. Enquanto tu vai falando, eu estou mostrando no fundo da gravação a tua página, tá? Essas matérias, tá? Estou fazendo a propagandinha aqui básica. Valeu, obrigado. Eu estou completamente perdido nessa situação aqui, como eu te falei. Eu não costumo usar o Skype para... Então, eu não sei nem o que eu faço aqui. Não se preocupe. Aqui eu estou cuidando tudo o que precisar... O que precisar de passar de informação eu faço. Correta, correta, trocada. Enfim, eu caí lá na página delas e falei, pô, outra pesquisa sobre morte e promofobia, essa restrita a mulheres homossexuais, vamos ver se é mais honesta do que a do Grupo Gay da Bahia, que eu já sabia que era uma perdição. E quando eu comecei a folhear a pesquisa, os dados estavam públicos. Elas mantinham um site chamado, na época, lesbocidio.wordpress.com, onde elas mantinham todos os dados lá públicos do que elas estavam listando e considerando como casos de mortes de mulheres motivadas por preconceito, intolerância, ódio contra a sexualidade das mulheres homossexuais. E aí eu comecei a encontrar casos de morte por acidente de trânsito, morte por bala perdida, morte por assaltante trocando tiros com a polícia, morte de traficante morta dentro de boca de fumo, pela quadrilha rival, morte de mulher que morreu dentro de uma chacina em que morreram várias outras pessoas e que, na verdade, foi totalmente elucidado o crime. O crime estava relacionado à disputa pelo controle de tráfico de entorpecentes. Tinha duas pessoas que eram associadas ao tráfico. E aí, quando a quadrilha rival foi para matar essas duas pessoas, decidiam matar todo mundo. E dentro de todo mundo tinha uma lésbica. Então, eram mortes que não tinham absolutamente nada a ver com motivação homofóbica. Além disso, muitos casos não elucidados. Um caso que eu lembro bem, que é um caso que ficou famoso lá no Ceará, é o da Gaia Molinari. Gaia Molinari era uma italiana que estava em viagem no Brasil. Eu não sei se ela morava no Brasil e foi em viagem para o Ceará ou ela estava em viagem no Brasil mesmo. De qualquer forma, estava em viagem. E ela foi para uma cidade turística, praiana, lá do Ceará. Foi com a namorada, parece. No meio da história, ela brigou com a namorada. A namorada voltou sozinha, ao que parece. E ela continuou a viagem. E dias depois da namorada sumir, voltar, e ela continuar lá. O passeio foi no dia 24 de dezembro. Por isso, o... Aliás, o acidente de trânsito também foi dia 24 de dezembro. Só que não foi no mesmo ano. Então, por isso, ficou um pouquinho mais marcado, né? O caso da Gaia. Além dela ser estrangeira, estar em turismo, ter morrido. Ela acabou que foi encontrada assassinada, espancada, amarrada na beira de uma praia. Só que o que acontece? Esse crime está sendo investigado até hoje pelos vários elementos, principalmente pelo elemento dela ser estrangeira, né? Então, o consulado fica pressionando. E, publicamente, a polícia só diz o seguinte. Não temos pistas. Não sabemos quem matou. Não fazemos ideia. Só sabemos que o corpo foi encontrado. A gente está investigando, está pegando teste de DNA, sei lá, amostra, vendo se consegue alguma coisa nova. Mas, até agora, sem pistas sobre a autoria. Se não tem pistas sobre a autoria, menos ainda sobre a motivação do crime. Mas, lá, para a presença de suicídio, já virou crime motivado por homofobia. E é nesse nível. A do Grupo Gay da Bahia consegue ser pior. Mas, daí, o que acontece? Primeira decisão das pesquisadoras, a Maria Clara Marques Dias, a Suane Felipe Soares, a Milena Cristina Carneiro Pérez, que são as três estudiosas lá da FRJ, responsáveis por essa pesquisa, foi deletar os dados. Então, quando eu comecei a criticar e mostrar, com base nos próprios dados delas, que o que elas estavam chamando de mortes motivadas por homofobia, na verdade, eram mortes por acidente, mortes por bala perdida, morte de assaltantes trocando tiros com a polícia, morte de, em caso não elucidado, muitos suicídios, inclusive suicídios em que a pessoa deixou declaração, dizendo que o motivo que ela estava matando era outro, se matando era outro. É a desilusão amorosa. Um caso específico, eu lembro, que era uma desilusão amorosa. Uma menina não conseguia conviver com a dor de uma separação e se matou. É uma experiência que eu, que não sou lésbica, que não sou homossexual, já vivi. Assim, eu nunca tentei suicídio, mas no fim do meu casamento eu entrei em depressão profunda e cheguei a ter e ter ações suicidas. Então, é uma coisa humana. Eu sei como funciona isso. Seres humanos lidam, muitas vezes, não bem com essas situações. e, eventualmente, chegam a um ponto extremo. Não significa que a pessoa morreu porque era lésbica. Nesse caso específico, ela deixou uma declaração dizendo que o motivo tinha sido uma desilusão amorosa. Então, tu está me dizendo, em suma, que pessoas LGBT têm problemas que não são relacionadas a LGBT. Sim. Exatamente. São seres humanos. Tem problemas relacionados a serem LGBTs. Acredito que tenha mesmo. Inclusive, eu quero deixar, já aproveitando que tu falou isso, eu quero esclarecer que eu acredito que existem casos de crimes de ódio motivados contra homossexualidade e sempre afirmei isso na minha página. Assim como existem casos de crime de ódio motivado por outros fatores, como acabou de acontecer com o Juan Michael, que você fez a... Exatamente. que morreu porque era homem. Enfim, é um fato completa e isso ninguém conta, quer dizer, ninguém conta. Foi morto por mulheres por ser homem, né? É, todo mundo querendo. Mas naquele caso foi um crime motivado por ódio contra pessoas de sexo masculino. Então, existe crime motivado por ódio contra homossexuais, sim, mas se você pega esses relatórios e vai analisar caso a caso, você vê que eles, dentro desses relatórios, eles são uma minoria inexpressiva e que a grande maioria são casos que não tem absolutamente nada a ver com homofobia ou que não se pode dizer que tem porque esse caso simplesmente não foi elucidado. Então, a primeira medida delas foi apagar a página e, assim, impedir que eu continuasse fazendo a denúncia e como eu continuei fazendo as denúncias com base nos dados que eu já tinha, a medida seguinte delas foi me processar primeiramente no âmbito cível, pedindo indenização, alegando que eu tinha usado a imagem delas que realmente foi um ponto que eu usei a imagem delas mesmo, mas eu usei fotos delas como ilustração das minhas postagens e depois, no âmbito criminal, me acusando de calúnia e difamação, crimes esses que eu não cometi porque tudo que eu falei é verdade. E como é que parou esses processos? Como é que eles estão? Então, o processo criminal ainda nem começou. O processo cível, eu fui julgado em primeira instância, fui condenado em primeira instância, uma juíza que foi até bastante curiosa porque ela utilizou os dados do Grupo Gay da Bahia como sustentação para me contender. Mas eu falei, pô, mas eu estou mostrando exatamente o que são verdadeiros. Que é um problema importante, você falou do problema no começo, da questão de como isso afeta a mente dos homossexuais, eu vi ontem o... Qual era o nome dele? Eu esqueci. Eu pergolho. Bem, bem, então. Falando sobre o amigo dele que tem medo de ser assassinado porque ele ouve o tempo todo falando, ó, vão te matar só porque você é homossexual. Tem esse fator mesmo, eu acho que esse é um fator relevante, mas um outro fator... Se eu dissesse que existe um livro dentre os que eu já li, que define muito bem o que eu tento fazer na minha página, não é o Dangerous do Maro, é o... Intelectuais e a Sociedade do Thomas Sowell. O Intelectuais e a Sociedade tem um monte de trechos que eu falo, é, pois é, mas basicamente o livro inteiro de cabo a rabo é a descrição do que eu tento, das discussões que eu tento trazer lá na minha página. Sowell é alguém que eu estou me devendo para ler, eu preciso ler só eu estou atrasada. É, eu estou me devendo para ler porque eu tinha que ter lido a obra inteira, eu só li... Sim. Então eu me sinto atrasado também. Mas é que quando a gente descobre esse mundo conservador, essa literatura conservadora, é tanto tempo que a gente perdeu lendo bobagem de esquerda que tem tanto autor para ler, ler, ler e não consegue, né? É complicado. Mas só eu vale a pena ser colocado nos primeiros da lista de verdade. Eu só quero te contar uma... Agora que tu falou do Ben, do amigo dele, homossexual, eu quero te contar uma historinha que aconteceu comigo essa semana mesmo. Tem uma pesquisa tua, que nós vamos falar mais detalhada dela mais pra frente, sobre a expectativa de vida de transexuais, que foi pra mim uma das fontes, dos links mais importantes que tu publicou, que fala justamente sobre a questão da expectativa de vida. Porque tem um mito que a expectativa de vida para transexuais, tanto os homens quanto as mulheres, é de 35 anos. Certo? Isso significa que eu vou morrer no que vem. É, na média segundo ele, mas tá errado a média dele. E assim, isso é muito reproduzido, né? É, esse artigo que você leu, eu acho que não foi nem o que escreveu, tem dois posts sobre isso. É, do Eli. É do Eli. Mas eu acho que o que eu te mandei, na verdade, foi escrito por um professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. É uma escola associada ao IBGE. É uma faculdade, né? É associada ao IBGE. Ele é funcionário do IBGE também. E ele explica mais tecnicamente o porquê que essa informação eu explico mais no geralzão no meu outro post que eu fiz sobre o assunto. Eu me perdi agora do que eu tava falando. Não, assim, só pra terminar, né? E eu li aquilo, né? Porque eu faço parte de grupos de apoio transexuais e sempre tem essa questão, né? O pessoal sempre frisando isso. 35 anos, 35 anos, 35 anos. E esse texto que eu digo teu porque eu vi na tua página, né? E esse texto teu primeiro me ajudou a esclarecer isso, sabe? Porque eu também tinha essas dúvidas. Segundo, eu postei ele no meu Facebook e uma amiga minha que é mulher trans, esquerda, esquerda doente, né? E ela leu o artigo e comentou nossa, eu não sabia disso. Então, eu vou parar de reproduzir isso daí. Então, já alcançou mais pessoas, né? Isso é uma coisa até que me surpreendeu essa sua história. Talvez pelo fato dela ser a sua amiga porque o que eu costumo receber de resposta em relação a essas coisas é as pessoas ficarem ofendidas pelo fato de eu desmistificar e apresentando evidências a ideia de que ela não vai morrer no ano que vem. Como assim? A expectativa de vida de vida dos transexuais não é de 35 anos. Eu tô feliz se não morrer no que vem. Mas não, as pessoas ficam chateadas comigo. Como assim? Tem que ser. Tem que morrer muito cedo. É a narrativa, né? É, exato. Ah, sim. Eu lembrei do que eu tava falando do Thomas Sowell, né? E sobre a questão de que você tinha falado ontem com o Ben do medo que essas pesquisas geram. Mas associando ao meu processo uma outra questão que o Thomas Sowell fala que ele contua como sendo a central no intelectuais e a sociedade é a maneira como essas ideias pervertidas dos intelectuais pervertidas no sentido de não perversão sexual mas perversão ideológica perversão moral e intelectual dos intelectuais elas afetam o funcionamento da sociedade como um todo no sentido de que elas influenciam juízes por exemplo a juíza que vai me julgar sobre se eu posso ou não falar que quando uma pessoa morre de infarto agudo do miocárdio ela não morreu vítima de homofobia basicamente foi isso que ela me julgou ela julgou se eu podia dizer ou não que era mentira que quando uma pessoa morre de infarto ela não morreu de homofobia então é isso a relevância talvez desse tema eu vejo mais por esse sentido pelo quanto essas pesquisas elas têm o poder de influenciar legislações decisões judiciais etc e tal teve até agora a decisão da Steph de equiparar homofobia a racismo que foi baseada nesse caso eu não discordo definitivamente disso o que eu acho e é bom que eu esteja aparecendo na tela para todo mundo ver que eu sou preto eu tenho meu lugar de fala é um preto e uma trans conversando é tudo minoria eu vi que no seu canal tem muita minoria é só minoria que vai lá porque vai a Ana Paula que é sofridora vai o Ben que é transexual foi eu que sou preto você tem que começar a convidar maiorias para as pessoas acreditarem que é um canal opressor mas eu acho que racismo não deveria ser crime eu concordo que homofobia é análogo ao racismo mas eu acho que racismo não deveria ser crime e por que que eu acho que racismo não deveria ser crime porque eu sou super racista e quero racistas que nem eu não é porque eu eu acho que opiniões ofensas e elas nunca deveriam ser punidas eu acho que injúria não deveria ser punida eu tenho eu tenho um post sobre isso em que eu discuto aquela questão do do Holliday processando o Ciro e o Paulo Henrique Amorim processando o sendo processado pelo Heraldo eu também me fico ofendido fico ofendido com um monte de coisa fico ofendido quando o feminista entra na minha página e chama de macho escrota eu fico ofendido quando me chamam de capitão do mato porque descobrem que eu sou preto e onde já se viu um preto defendendo pautas que não são onde já se viu sair da bolha eu também fico ofendido com um monte de coisa mas eu acho que ficar ofendido é natural e se a gente leva isso ao extremo por exemplo um crime de injúria em que você chamar alguém de filho da puta ou mandar tomar uma cor falar qualquer coisa parecida você pode ser preso durante seis meses se a gente realmente levasse isso em consideração estava todo mundo preso porque todo mundo comete o tempo todo todo mundo chama os outros de babaca de imbecil de retardado o tempo todo eu não vejo motivos pelo qual por exemplo o crime de o ato de alguém me chamar de macaco seja menos grave como a legislação determina do que o ato de alguém chamar uma pessoa obesa de baleia ou flamenguista de mulambo eu realmente não entendo não acompanho não acho vantajosas essas diferenciações isso que você está falando também a gente pode voltar para 1984 o livro que é a questão da vigilância eterna então a gente vai ficar vigiando 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 em busca de uma falha qualquer deslize verbal mas esse deslize é hipócrita exatamente porque todo mundo vai na minha página me chamar de macho escroto eu não processo ninguém por crime de radiossexo sabe todo mundo vai na minha página me chamar de capitão do mato enfim eu não vou precisar ninguém por racismo mas esse é o objetivo deles fazer tu vai vendo cada vez mais coisa proibida de falar tem agora a teoria do lugar de fala e tudo mais essas bobagens então a gente está de certa forma indo para esse caminho infelizmente então no meu entender crimes motivados crimes mesmo ações que realmente prejudiquem outros indivíduos quer dizer por exemplo matar alguém por ser LGBT matar uma coisa que eu sempre falo eu nunca apanhei por ser negro mas eu já apanhei por ser flamenguista eu voltando do estádio do Maracanã há muitos anos atrás eu fui cercado por quatro vascaínos que eu estava com uma camisa do Flamengo e fui surrado e qual é a régua que se utiliza para medir que espancar ou matar alguém apenas por ser flamenguista é algo menos grave do que espancar ou matar alguém apenas por ser negro ou espancar e matar alguém apenas por ser LGBT eu entendo que matar e espancar alguém por uma coisa pacífica seja mais grave mas é que seja matar ou espancar alguém por qualquer coisa pacífica entre lá naquele critério do crime motivado por coisas banais que aumente a pena muito em relação a isso mas não é aumentar a pena quando a vítima for negra ou quando a vítima for LGBT ou quando a vítima for de uma outra categoria qualquer mas se for flamenguista você pode matar só porque é flamenguista que é viver um crime normalzinho até porque tem tem pessoas negras que são boas pessoas negras que são más pessoas LGBT que são boas pessoas LGBTs que são horríveis sabe então tem tem todos esses nuances mas voltando a tua pergunta eu acho que realmente racismo é análogo a homofobia eu acho que na verdade é ter preconceito com alguém com base numa coisa que é pacífica que ela não está fazendo mal a ninguém com aquilo mas eu só não acho que nenhuma das duas coisas devia ser crime ao invés das duas coisas que curiosamente foi o que defendeu o Jean Wyllys no artigo do Globo eu falei concordei com o Jean Wyllys quase quase um pouco a relógio parado também é certa né de vez em quando naquele artigo ele defendeu basicamente essa linha mesmo ele disse olha o argumento da analogia está correto o problema é que nenhum dos dois devia ser crime mas vai convencer a população todo mundo quer ser especial 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 é muito mais fácil andar no caminho contrário então vamos falar da UFRJ da de uma certa pesquisa que você foi lançamento da pesquisa pode falar elas vão me processar de novo porque eu estou falando o nome delas mas eu falo Maria Clara Marques Gia Suana Felipe Soares e Milena Cristina Carneiro Pérez são as três estudiosas especialistíssimas da UFRJ que classificam bala perdida como crime de ódio contra lésbicas é isso e ai de quem seca é mentira e você teve presente deu uma confusão lá como é que foi isso então no dia do lançamento eu decidi comparecer ao evento era um evento aberto ao público numa universidade federal e eu já tinha criado o blog eu tinha fui com esse gravadorzinho aqui de voz da Sônia porque eu queria gravar o áudio é pra poder no dia seguinte ouvindo toda a palestra fazer uma narrativa sobre o que que tinha acontecido então eu queria saber se elas por exemplo elas iam explicar que quando elas estão dizendo que 126 mulheres morreram entre 2014 e 2017 pelo fato de serem homossexuais se elas iam explicar que na verdade naquele bolo ali tem bala perdida tem assaltantes trocando tiros com a polícia tem gente que se suicidou se elas iam simplesmente falar ó 126 mulheres morreram por preconceito contra homossexuais ou se elas iam explicar até a metade mas não iam explicar tudo queria saber como é que ia ser a palestra ia gravar pra poder relatar com precisão descrever com precisão não ser falhado pela memória no dia seguinte cheguei na palestra levei um livro do Roger Scruton e levei um livro do John Stuart Mill que eu tinha comprado dias antes e fiquei lá lendo o livro do Scruton não era pra ofender ninguém não porque eu realmente tinha comprado eu ainda tava na metade e aí aproveitei lá o tempo livre enquanto a palestra não começava quando a palestra começou eu fechei o livro bonitinho botei o gravador em cima e assisti a palestra muito pacificamente que era a minha intenção desde o começo o que acontece que já era a minha intenção desde o começo é que nessas palestras geralmente se abre perguntas pros convidados pros participantes abre-se espaço lá de perguntas no final alguém quer fazer uma pergunta uma colocação e eu falei se abrir eu vou levantar meu dedinho vou me inscrever e vou fazer uma pergunta agora se não abrir eu vou embora pra casa e acabou e foi o que aconteceu abriu a pergunta eu levantei meu dedinho fui me inscrever passou o rapaz eu era o sexto sétimo da da fila eu esperei pacientemente chegar a minha vez quando chegou a minha vez eu me levantei e fiz duas perguntas que eram a seguinte em um momento uma das pesquisadoras disse ah 17 mulheres se suicidaram apenas no ano de 2017 e esse é um número altíssimo de suicídios de mulheres lésbicas que merecem que prova que as lésbicas merecem uma atenção especial um cuidado especial em relação à saúde mental delas imediatamente eu achei aquilo muito estranho eu peguei meu celular que estava na outra mão joguei no google e descobri que 11 mil pessoas tinham se suicidado no ano de 2017 segundo os dados do DataSuis então eu questionei qual era a base para dizer que no universo de 11 mil pessoas que se suicidaram durante um ano o fato de 17 lésbicas terem se suicidado caracteriza demonstra inequivocamente uma condição especial das mulheres homossexuais e não uma condição delas como seres humanos nessa pergunta as caras já começaram a ficar feias mas aí eu fiz uma segunda que era dizer que eu já tinha visto a pesquisa dela ela já tinha visto os dados e questionar sobre qual era a razão delas utilizarem bala perdida acidente de trânsito etc e tal como morte por homofobia quando isso aconteceu a sala veio abaixo foi um fascista machista homofóbico asqueroso filho da pi e começou aquele xingamento natural as caras feias passou uma menina atrás de mim me deu uma tapa na peruca enfim o evento seguiu adiante em algum momento a coisa tinha ficado um pouquinho mais tranquila mas em um momento tranquila até o zero as caras continuavam olhando pra mim as pessoas me mencionavam teve uma menina que me chamou de assassino por isso que a minha pergunta eu tinha matado várias mulheres aquela história sua piada mata eu tinha matado várias mulheres aquela história que o Costinho é o maior assassino brasileiro cuidado do Costinho deve ter mudado do paraíso pro inferno só por causa eu estava tão bem aqui mas depois a piada mata descobrimos que a sua piada matou você está expulso e aí foi quase isso foi em algum momento alguém fez uma depois de mim elas continuaram fazendo perguntas e uma menina fez uma pergunta sobre trans lésbicas e quando ela fez essa pergunta sobre trans lésbicas eu fiz literalmente assim eu fiz putz na verdade a pergunta não era vou descrever a pergunta que ela fez ela fez o seguinte olha gostei muito da palestra de vocês a palestra de vocês é importante porque fala das lésbicas mas eu não entendi porque vocês não falaram das trans lésbicas aí eu fiz assim putz aí no que eu fiz putz acabou o mundo aí acabou o mundo as mulheres falam ele está ironizando a gente bate nele uma gritaria eu fui agredido fisicamente não grave mas assim levei uns empurrões uns soquinhos e aí de ti se revidar né e não podia revidar exato se eu revidasse era o que estava esperando era o que estava esperando com certeza eu tinha câmeras ali apontadas para mim esperando eu dar um soco de volta para eu ser a Maria do Rosário né exato e aí no final das contas eu acabei sendo detido por um enfim o Flávio Gordon contou a história bem de uma forma bem o link até o link para essa história eu vou deixar na descrição tá é a descrição do Flávio Gordon é perfeita o Flávio Gordon não gosta muito de mim mas eu vou eu cito o livro dele sempre que eu posso tá tem alguma coisa que ele menciona na corrupção da inteligência que é a questão do vitimismo que como é que funciona a esquerda sempre se coloca na posição de vítima porque a posição de vítima dá vantagem porque assim se uma pessoa se duas pessoas estão brigando e pede igualdade tem coisas que a gente espera que elas não façam uma com a outra por exemplo dois homens brigando e nenhum espera que o outro dê chute no saco mas digamos que uma mulher esteja sendo estuprada ninguém vai se importar se ela matar o estuprador sabe então essa posição de vítima permite para as pessoas fazerem o que elas quiserem sem esperar a retaliação é algo que o Theodore Don Ripple fala bem também no Podres e Mimados fica aí a recomendação esse é o contrário do sou eu para você esse é um que eu ainda não li que eu sei que eu estou em débito o Theodore Don Ripple aliás eu conversei com ele peguei o e-mail dele ele está me devendo uma entrevista também já fica é outro que está me devendo coisas danadas então tem toda essa questão o teu gravador ele sobreviveu pelo visto o gravador sobreviveu com os áudios inclusive foi a partir dos áudios que o Gordon fez a descrição está tudo assim eu não tenho os vídeos do que aconteceu mas eu tenho a narrativa toda por conta disso que foi um acidente eu não levei o gravador porque se eu apanhar eu vou eu vou ter uma prova eu levei para gravar só que acabou acontecendo o que aconteceu entendeu sim e disso aí não rendeu nada porque teve a questão do segurança também ah não não é porque na verdade o Ministério Público ele entendeu com base em aí é realmente a questão da da complexidade eu realmente não esperava que eu fosse render nada exatamente porque minha prova é muito básica é um áudio se eu tivesse vídeo mas eu tinha áudio áudio não conta muito a história e aí elas conseguiram umas 20 testemunhas que diziam contrário de mim eu fui sozinho o Ministério Público entendeu que as ações do segurança lá elas eram ações lícitas dentro do poder de um funcionário certo a questão do grupo gay da Bahia é que é o estudo é o maior estudo né sim são quatro estudos sobre esse tema no Brasil mas o grupo gay da Bahia é o mais antigo mais famoso as manipulações e dados são semelhantes são piores assim de todas as quatro instituições são a rede trans que só faz sobre transexuais a antra que também só faz sobre transexuais a UFRJ que fazia sobre lésbicas mas parece que elas resistiram depois de mim e começou e terminou assim pelo visto é eu acabei com ela então eu não soube ser preso ano que vem mas a pesquisa não continua depois de eu ser preso sei lá e a do grupo gay da Bahia funciona há décadas eu não sei exatamente há quantas décadas mas desde que eu sou adolescente que eu ouço essa pesquisa do grupo gay da Bahia e eu descobri que era o nível de fraude num debate na internet num fórum que eu participava eu sempre tenho essa tentativa de argumentar com base no que eu efetivamente sei se eu não sei eu vou pesquisar pra saber então um colega lá tinha dito ah porque os homossexuais sofrem muito por causa de assassinatos eu falei pô essa história não me tava enxerando bem eu vou tentar catar qual é a fonte dessa informação eu já sabia que era o grupo gay da Bahia mas não sabia onde estavam os dados e aí fossei lá na internet achei ah os dados estão aqui aí a primeira pessoa que eu encontrei tinha sido alguém que era homossexual tinha uma boate gay tava chegando na boate e aí tava tendo um assalto na rua e aí ele assustado com o assalto ele pisou no acelerador e quando ele pisou no acelerador os assaltantes pensaram que era reação alguma coisa e atiraram nele que nem era vítima do assalto e foi lá não mataram porque era gay mataram porque ele pisou no acelerador e fez barulheiro e os assaltantes ficaram assustados esse foi o primeiro caso e aí eu comecei a folhear os dados e vi que era só aquilo enfim a pesquisa da Rede Trans e a da Antra eles realmente tem a vantagem de só considerarem assassinatos se você ver lá na pesquisa da Rede Trans da Antra e assassinatos de transexuais de fato questão é que aquelas mortes não necessariamente são motivadas por homofobia mas eles tem essa vantagem a lesbocídio já mistura suicídio acidente bala perdida e assassinato mas com prevalência de assassinato a do grupo gay da Bahia tem tudo você abre o jornal o globo e tá lá escrito tantos LGBTs foram assassinados por motivo de homofobia quando você pega o relatório você descobre que nem eram LGBTs nem eram por homofobia nem eram no Brasil e nem foram assassinados porque você tem gente que morreu de infarto literalmente infarto homofóbico acontecendo sexo com travesti dentro do carro dele tinha 50 anos de repente tomou um Viagra mais forte misturou Viagra com Cialis e infartou crime motivado por homofobia no Brasil em 2014 o nome é Valker de Montemor com Aglerello tem alguns casos que eu lembro já foi um caso em Tocantins travesti venezuelano assassinado na verdade não foi bem assassinado ele tava brigando com o cliente e ele tentou fugir escapar aconteceu até um caso parecido no Brasil tentou escapar pelo 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 prédio né ele pulando do prédio e acabou caindo e morreu tentou passar pra outra outro andar sei lá alguma coisa assim e ele escorregou e morreu então foi um assassinato homicídio do louco homicídio de culposo mas enfim de qualquer forma ele morreu na Espanha nas Ilhas Canárias entenderia ele não era brasileiro o assassino não era brasileiro ele não morreu não tem nada a ver com o Brasil né mas ele virou assassinato motivado por homofobia no Brasil Lorena Reis Montilha era o nome travesti de overdose na Itália travesti de infarto em Londres mulher heterossexual assassinada pelo namorado pelo amante porque ela tinha ficado grávida e o amante não queria que a mulher dele descobrisse em Lisboa a mulher por acaso era brasileira o assassino também era brasileiro mas o crime foi em Lisboa então são os casos realmente mais absurdos que viram morte motivada por homofobia no Brasil pelo grupo gay da Bahia para dar esse total de 447 casos acho que foi 447 ou 45 em 2017 ou de 420 casos de mortes por homofobia no Brasil em 2018 você pega em 2018 tem esse caso do travesti que morreu de overdose na Itália foi de 2018 tem alguns casos que são dramáticos por outros motivos falando de 2018 eu lembrei tem um voltando a falar de suicídio um casal de lésbicas que morreram foi uma das histórias eu acho que mais tristes dramáticas mesmo na lesbocídia depois eu vou falar da lesbocídia de novo que é um caso até que entrou na lesbocídia no grupo gay da Bahia é um caso marcante para mim mas é um casal de lésbicas que já enfrentava problemas de depressão é aquela história depressão é uma doença humana que pode ter motivadores de homofobia eu acho que pode sim e nós eu não sei quanto a gays lésbicas mas nós pessoas trans nós temos maior incidência de doenças mentais eu conheço vários que sofrem que tem que tomar regras pode estar relacionado a própria disforia ou pode é o que você falou ontem pode estar relacionado a disforia ou a preconceitos que vocês sofrem as duas coisas juntas mas não dá pra começar foi por causa disso ou por causa daqui então era um casal de lésbicas e elas já as duas já se tratavam de depressão e uma se suicidou e aí no que uma se suicidou na semana seguinte a outra não aguentou a perda da primeira se suicidou também então foram duas então é uma história extremamente trágica acho que não dá pra se afirmar que foi homofobia ou pra se associar à homofobia foram duas pessoas que sofriam de uma doença humana de uma doença que estão sendo usadas de estatística e aí parece a impressão que dá é exatamente isso parece que eles não sofrem eles comemoram mais dois casos de morte por homofobia pra incluir na lista do ano que vem é o que tu falou da questão da média pra trans que as pessoas ficam tristes quando descobrem que vão ser mais o outro caso que eu queria falar foi uma menina a Micaela do Santos Avelino foi a tal da bala perdida ela era do Rio Grande do Norte e ela tinha sido assaltada semanas antes num salão de beleza num salão de barbearia que ela tinha e ela falou cara minha cidade está muito insegura eu vou mudar de lugar pra um local mais seguro na rua não dá shopping é mais seguro eu vou mudar pro shopping e aí no segundo dia de funcionamento da barbearia dela no shopping que ela tinha mudado exatamente pra ser um lugar mais seguro teve um assalto ao banco que ficava do lado da barbearia então segundo dia de funcionamento teve um assalto ao banco no tiroteio entre assaltantes e seguranças a bala atingiu o assaltante e parece que transfixou e no que transfixou atingiu ela também ela morreu quer dizer uma morte que não tem absolutamente nada com motivação homofóbica uma morte motivada por violência urbana que afeta um monte de gente o tempo todo que todo mundo sofre que nesse caso afetou uma lésbica numa história muito triste é uma morte de uma pessoa inocente mas essa tem o caráter peculiar de caramba ela mudou do local exatamente pra fugir da violência e no segundo dia que ela estava atuando no local que ela achava que ia ser mais segura ela acabou morrendo num assalto ao banco que ela não tinha nada a ver ela só levou um tiro numa troca de tiros entre segurança e assaltante e que infelizmente é uma coisa que todo mundo está suscetível né isso mas é bom para transformar os 125 mortes por lesbofobia em 126 então eu queria só deixar uma coisa clara que para nós dois é claro mas só para deixar claro para o pessoal que está já estamos em 50 minutos e o cara eu achei que a gente não ia passar de 10 caraca e a gente nem entrou na questão lá da idade dos trans fala então só para deixar essa coisa clara tipo tanto eu quanto o Daniel nós não estamos aquilo que ele falou antes então eu só quero reforçar tanto eu como ele acreditamos que existe crime de ódio ninguém está entendendo isso qual é o problema que a gente está tentando identificar aqui que muitas coisas que não são estão sendo classificadas então se tudo vira crime de ódio nada é crime de ódio e aqueles que realmente são motivados por preconceito acabam se perdendo no mar de falsos positivos quando isso acontece essas pessoas que praticam isso saem punis então a nossa a nossa questão aqui é justamente isso combater essa divulgação de informação falsa para que os casos verdadeiros possam ser realçados e tratados com a seriedade que eles merecem é mais uma coisa o que eu já tinha falado as coisas vão somando ontem o bem vocês falaram na questão de como isso afeta a própria saúde mental das pessoas homossexuais que ficam o tempo todo desesperadas achando que está todo mundo procurando homossexual para matar e que vão ser mortas apenas por andar na calçada porque tem muita gente assassinando pessoas só que serem homossexuais esse é um fator um outro fator é o como essas estatísticas são criadas para produzir injustiças no sentido que elas conduzem decisões do poder público na formação de leis desiguais de julgamentos injustos por parte de juízes que estão tendenciosos em relação a um ponto de vista um outro fator é esse você acaba punindo os inocentes e deixando os culpados ilesos porque você perde a noção do que é exatamente enfim eu particularmente eu vejo essa questão eu vejo a origem dessa questão muito do ponto de vista financeiro eu acho que na verdade essas estatísticas essas desigualdades o fim a minha analogia é a analogia do padeiro o padeiro ele não está preocupado com pão ele não quer comer pão ele não o negócio dele provavelmente ele não consegue mais olhar mas ele quer que o pão fique muito bonzinho porque ele quer ganhar dinheiro vendendo pão essa galera ela não quer exatamente que leis desiguais sejam criadas ou que ou que estatísticas sejam que muita pessoa morra por homofobia o que eles querem é garantir a sua vagazinha no senado sua vagazinha na câmara tem sempre interesse maior por trás secretaria especial de segurança de alguma coisa e pra isso eles precisam de muita desigualdade pra isso eles precisam de muita vítima de homofobia e então essas estatísticas eu acho que acaba sendo um meio deles conseguirem um objetivo final que na verdade é sempre algum dinheiro e poder vamos falar de trânsito então? é a questão do tem assim na página do Daniel tem várias tudo isso que ele está falando desses casos na página dele tem tudo tem listas de casos tudo detalhado é uma coisa que eu busco sempre fazer que é uma característica se não não teria justificativa pra minha página é apresentar sempre as fontes de tudo que eu estou alegando exceto quando acontece como as pesquisadoras da Lei de Bocedica pagaram tudo mas sim eu salvei prints e os prints estão lá mostrando que as páginas uma vez existiram e uma vez disseram aquilo que elas hoje têm vergonha de dizer mas eu sempre apresento os links que podem checar as minhas elegações se você desconfiar do que eu estou dizendo absurdo não acredito que o grupo gay da Bahia colocou um travesti venezuelano que morreu na Espanha como crime de amor no Brasil tem lá os links pra você checar e verificar se eu estou mentindo então só pra dizer que a gente não tem como falar de todos aqui mas quem quiser lá vai estar a página na descrição do vídeo lá tem todos os casos detalhados explicando o que aconteceu a fonte e dizendo porque que não pode se encaixar nos crimes então aqui a gente tem referência pra tudo tu falou da rede trans a pesquisa vai mais ou menos no mesmo sentido pelo que eu entendi tem algum caso mais gritante então pois é a rede trans e a ANTRA trabalham separados mas a pesquisa é basicamente idêntica inclusive os casos vão ser os mesmos porque é a transexual que morreu e foi noticiada no Brasil basicamente vai variar algum número de um ano que um pegou e o outro não pegou a diferença deles é que eles usam eles alegam também que é crime motivado por homofobia mas a diferença é que eles realmente quase só usam assassinatos então são pessoas que foram efetivamente assassinadas mas eu me lembro por exemplo de um caso da Agatha Agatha Lewis eu acho que ela entrou nas duas e era travesti em Brasília morreu assassinado por quatro pessoas e também eram travestis e a questão na verdade era disputa por ponto e a Agatha ela era honesta era uma travesti que se prostituía mas ela não queria fazer mal a ninguém a história que a polícia encontrou foi essa e quem mandava ali no ponto queria que ela assaltasse que ela sequestrasse os clientes ou que fizesse algum tipo de golpe e pagasse taxas a eles e aí ela não acertou e aí morreu então não é um crime motivado por homofobia é um crime motivado por violência urbana de novo e a gente acaba confundindo as pessoas porque aquilo que a gente falou violência todo mundo está associativo a sofrer e nós temos infelizmente 60, 70 mil assassinatos por ano e não é uma até tem uma tem uma imagem que circulava no Twitter que era sobre isso que no Brasil nos últimos acho que dois anos eu não tenho ela aqui no momento para te dizer algo assim nos últimos dois anos morreram 126 transexuais aí eu tá beleza peguei aquilo peguei as estatísticas fui ver e eu descobri que a chance se eu sair na rua a chance de eu morrer é menor do que o resto da população então tô feliz não parece que 60 mil assassinatos pra mim tá bom isso mas aí eles vão te chamar de burra não foi o que aconteceu porque você não entendeu que aquelas mortes são motivadas por homofobia só que na verdade não foram exato e isso aí não acontece só no Brasil tem a questão de inflar estatística tu me mandou até o o link essa semana sobre então a única coisa de diferente no Brasil essa questão de manipulação de dados de morte por homofobia ela é igual no mundo inteiro é a única coisa pelo menos no ocidente inteiro a única coisa diferente no Brasil é que a gente tem assassinato demais então é óbvio que o nosso número de LGBTs assassinados são muito maiores porque a gente tem assassinatos em números muito maiores do que qualquer outro país números absolutos números relativos até tem outros países inclusive Honduras se de repente eu falo de Honduras eu não sei se vai me dar oportunidade pode, fica à vontade Honduras tem um caso especial que não é exatamente sobre estatística de LGBT que eu estou até anotado aqui no caderninho mas Honduras é o país com maior taxa de assassinatos do mundo só que Honduras é um país pequenininho então quando você pega o total de assassinatos ninguém ganha do Brasil então é isso que faz com que o Brasil se destaque nessas competições que sai toda hora na Folha de São Paulo Brasil o país que mais mata travestis do mundo por causa disso não é porque mata especificamente muito travesti mas é porque mata muita gente como tem muita gente inclusive travesti no Brasil mas também muito travesti mas nos Estados Unidos também isso acontece naquele artigo da rede trans que eu mandei para você eu falar pesquisando nos Estados Unidos e agora recentemente teve uma briga lá um portal que eu não sei falar o nome direito é porque meu inglês ainda é capinha agora eu vou falar aquilete mesmo mas eu sei que não é é uma coisa completamente absurda que eu já ouvi a pronúncia mas eu não consigo repetir é aquilo não sei é aquilete que é um portal conservador liberal da Austrália e que eu acho que é o portal mais bacana que existe para você se informar sobre essas questões de uma maneira não enviesada questões científicas políticas e de uma maneira mais próxima do razoável eu acho que não existe igual e aí um editor desse portal estava postando na timeline dele nessa semana no Twitter exatamente sobre isso nos Estados Unidos a mesma coisa e disseram que morreram a 26 transexuais por serem transexuais e quando você pega a história é a mesma coisa que aqui no Brasil certo então para a gente já encerrar que já estamos aqui há uma hora ótima hora diga-se de passagem Daniel vou te dar a chance de fazer uma autopropaganda autopropaganda? falar do meu blog? então fale alguma coisa que faltou dizer então eu vou falar dessa questão aí de um dos é que como eu falei logo no começo da conversa o foco da minha página não é abordar apenas questões associadas a LGBT não é uma página para falar mal de LGBT nem é uma página para falar mal do ativismo LGBT em si é uma página para mostrar como muitas dessas questões são manipuladas de uma forma absurdamente dramática e eu vou falar uma coisa que quem conseguiu chegar até aqui vai desligar nesse momento porque eu sei que a ONU a Organização das Nações Unidas também fraude os seus dados nenhuma novidade aí o cara vai falar poxa o que esse neguinho acha que é para dizer que a toda poderosa Organização das Nações Unidas frauda os dados sobre questões associadas a a discriminação preconceito e tudo mais mas sabe que o Pablo Vittar fez um show na ONU essa semana e ele declarou bem assim vai ter gay na ONU sim eu fiquei pensando como assim vai ter gay na ONU já tem é algo que eu não sei a ONU Mulheres publicou a ONU Mulheres é a agência feminista da ONU a ONU Mulheres eu amo a ONU Mulheres mais do que eu amo o grupo gay da Bahia a ONU Mulheres consegue ser bem pior e a ONU Mulheres publicou em 2015 um estudo que eu acho que na verdade foi o principal argumento para 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 a lei do feminicídio para a implantação da lei do feminicídio que eu acho que foi no mesmo ano logo depois e esse estudo dizia que o Brasil era o quinto país que mais mata mulheres no mundo e esse número é bastante divulgado desde então sai no jornal toda hora Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo segundo estudos estudos revelam que belo dia eu caí nesse estudo da ONU e eu resolvi como eu faço tentar checar as informações e a primeira coisa tinha lá uma lista com 81 países e eu falei caramba mas não tem 81 países no mundo tem 163 então está faltando país aqui então o que aconteceu com os países que estão faltando será que eles não estavam antes do quinto e colocaram o Brasil um pouquinho para baixo mas até aí tudo bem de repente é porque não tinha dados sobre esses outros países esses outros países não coletam dados diferenciados de mulheres e de homens então eu falei é estranho mas ok só que em um belo momento eu lendo a lista eu me deparei com Honduras que é o país que eu falei que é o país que tem a maior taxa de assassinatos do mundo e eu descobri que Honduras é um país mais pacífico um país mais tranquilo para as mulheres viverem do que a Finlândia Noruega Suíça Suécia Dinamarca e eu achei aquilo muito estranho eu falei não pode ser que o país mais violento do mundo tenha menos assassinatos de mulheres do que a Finlândia Noruega Dinamarca Suíça e eu descobri que a ONU colocou dados que eram esse documento só foi publicado no Brasil então realmente foi uma peça de propaganda para colocar o Brasil numa posição especial porque não foi publicado em local nenhum do mundo exceto no Brasil não foi publicado em língua inglesa só foi publicado em língua portuguesa eu tenho até uma hipótese de que talvez em outros documentos do mesmo ano em outros países outros países tenham aparecido como quinto lugar porque de repente uma peça de propaganda no Canadá colocaram o Canadá como quinto na Groenlândia colocaram o Dinamarca colocaram o Dinamarca como quinto e assim eu não sei eu tenho mas por exemplo Honduras era um caso Honduras aparece lá na lista da ONU Mulheres como tendo tido uma taxa de assassinatos em 2013 de 0,3 por 100 mil habitantes e na verdade a taxa oficial de Honduras foi 14,6 isso colocaria o Brasil o Honduras no primeiro lugar do mundo na taxa de assassinatos de mulheres muito mais violenta do que a Suécia do que a Suíça do que a Noruega do que a Dinamarca como era esperado e aí o Brasil pulava pra sexto em vez de quinto mas não foi o único caso quando você pega o dado de Grenada é a mesma coisa a Grenada tá lá com 0 assassinatos de mulheres por 100 mil habitantes quando você vai no site do governo de Grenada você descobre não o governo de Grenada aqui disse que é 9, alguma coisa então Grenada pularia pra segunda então pra tu ver o nível de manipulação que existe nesses dados de forma assim geral e nós temos vários países africanos na própria Ásia que estão sempre em guerra civil tem sempre gente morrendo então não faz tanto sentido esses eu acho que nem sequer entravam na lista mas dos que entravam na lista eu me lembro que Grenada e Honduras estavam com dados que eram incoerentes muito incoerentes com os dados oficiais dos próprios países eu prefiro acreditar no governo de Honduras que disse que cada 6,6 mulheres por 100 mil habitantes morreram em 2013 do que acreditar na ONU que disse que menos mulheres por 100 mil habitantes morreram do que a Dinamarca Suíça e Noruega eu não acho que a Honduras deva ser mais pacífico para a mulher que a Dinamarca ainda mais do que o próprio governo de Honduras dizendo o contrário então a gente chega à conclusão que a ONU não é fonte né é pois é mas vai dizer que a ONU e que o grupo gay da Bahia não é fonte que eu sou é isso que é o chato não sou fonte também bom mas os links que comprovam todas as maluquices que eu estou falando estão lá se você quiser checar realmente eu vou fazer minha pesquisa mais tarde você não você e quem tiver assistindo eu vou fazer minha parte não posso falar pelos outros certo então para a gente encerrar Daniel pergunta que eu faço para todo mundo no final das lives quando é que você aceita o meu convite para vir aqui jantar um dia desses aceito só que eu estou até do Rio Grande do Sul eu tenho mais convite para o Rio Grande do Sul é o Rio Grande do Sul? é o Rio Grande do Sul a hora que fizer um tour por aqui me inclui tem um outro e por acaso ele também é homossexual não é transexual é homossexual mesmo é o Renan que vive me convidando para ir lá para o Rio Grande do Sul ele quer que eu palestre na UFRGS me avisa que eu vou também me avisa quando for que eu vou também para fazer cara por meio ruim meio difícil eu ir para aí para pensar vamos dar um jeito certo? então queria agradecer ao Daniel queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui a história dele é longuinha meio complicada envolve estatística estatística algo que as pessoas não entendem muito vou agradecer a todo mundo depois disso aqui antes de passar a entrevista e depois agora eu vou gravar um videozinhos para explicar porque sempre tem os anúncios para fazer então vai ter um video depois vai ter um video explicando o anúncio do próximo convidado nessa hora que a gente está gravando não tenho a mínima ideia de quem vai ser o próximo convidado mas até o dia da publicação já espero ter uma resposta então agradecer ele agradecer a exposição que a gente falou nós estamos gravando esse domingo de manhã a gente ia gravar na quinta-feira de Corpus Christi eu tive um problema porque a processão passou na frente da minha casa não tinha o que fazer daí a gente não vamos ter que deixar para outra hora achei o meu horário está ótimo para gravar porque está um silêncio na cidade então está deixei esse agradecimento agradecer todo mundo que esteve aqui essa história dele eu acho que vale a pena contar vale a pena espalhar e aquela coisa a gente está sempre buscando a verdade sempre na luta por isso e se for para legar alguma coisa que seja pelo menos em dados verídicos então Daniel obrigado por estar aqui obrigado a você espero contar contigo mais vezes então esse vídeo fica por aqui daqui a pouco tem mais então obrigado para todo mundo já volto então pessoal espero que vocês tenham curtido a entrevista com o Daniel Reinaldo gostado do que ele tinha para falar certo sigam ele espalhem espalhem os dados que ele traz que ele é uma pessoa que merece ser ouvida o trabalho dele é bem sério é importante e aquilo que nós falamos durante a conversa a nossa luta é mais a minha do que a dele porque ele não é do meio sabe mas a nossa luta para convencer as pessoas com a verdade não com mentiras e esse trabalho é bem ruim para nós que queremos ser que queremos ser justos nesse mundo e não ganhar vantagem em cima dele então convidar vocês de novo para se inscrever no canal o botão está aí embaixo ativar o sininho se vocês quiserem pegar os ao vivos eu tento entrar ao vivo todo dia às oito da noite talvez um pouco mais tarde quando dá de vez em quando não dá tem vez em quando eu tenho compromisso mas eu deixo tudo avisado eu sempre procuro pelo menos certo então se gostou também se inscreva no facebook no twitter arroba é a mesma para os dois e do discord também do telegram se vocês quiserem conversar comigo dar sugestões críticas ameaças de morte também é válido que não tem como escapar certo então está tudo aí falando em discord mais para frente a médio prazo nós queríamos botar um discord para o canal não é tão cedo mas vai acontecer certo e lembrar sempre que tem o link do apoia-se ali embaixo se você gostou da entrevista se acha que ela merece merece ser reproduzida merece um apoio tem o link aquela coisa como eu comentei mais cedo para vocês não precisa ser valores orbitantes pagando minha conta de luz estou satisfeita certo e lembrar sempre de vocês de prestigiar o Astronave Sonora que está fazendo está fazendo agregação dos podcasts de direita ele mantém hospeda também os meus vídeos de entrevista em forma de podcast então vocês vão gostar tem muito conteúdo legal lá e eles estão ajudando bastante gente e a gente em contrapartida tenta ajudar eles e assim por diante certo então convida todo mundo para curtir lá tem o app de notícias deles também que é essa agregação de sites diferentes que é o Red Pelados os links vão estar na descrição do vídeo agradecer todo mundo por ter me acompanhado até aqui foi mais de uma hora que vocês estão aqui e é isso vejo vocês semana que vem lembra que a entrevista da Inna no domingo Máfia Summers e o Sr. Boteco meus dois amigos queridos estão tão comigo faz meses já me ouviram chorar já compartilharam vitórias comigo e foi legal e eu agradeço muito a amizade deles certo então vejo vocês lá até lá e nesse meio tempo deu uma passada por aí que vai ter live sobre assuntos variados ao longo da semana certo beijo beijo até mais amizade